o salve rapaziada aqui quem tá falando é o meditw e desse mesmo aqui hoje no all star tower defense sim rapaziada que hoje no all star tower defense é o seguinte mano é o seguinte tô aqui hoje para fazer um showcase tá de um novo personagem que saiu na atualização do all star tower defense que é o que mano é o sanem é eu acho que esse é o nome dele porque eu nunca vi ele é eu acho que esse é o nome dele porque eu nunca vi ele tipo nunca assisti demon slayer tá porque ele é um personagem demon slayer então acho que é o sanem mesmo tranquilo se não foi esse nome me desculpem mas esse personagem aqui que no jogo é craze wind alguma coisa assim tá bom ele tipo me falaram que ele tá muito forte muito forte então eu vim testar ele aqui pra ver se é verdade tá bom então já deixa o like se inscreve no canal ative o sininho para não perder as notificações de mais nenhum vídeo tranquilo que a gente tá quase seguindo bater 12 mil inscritos mano então muito obrigado todo mundo que tá ajudando o canal e divulgando e tá bom que isso ajuda demais demais mesmo então bora lá né a gente vai fazer meio que um showcase então a gente tem que entrar lá no mapa na mec porque o na mec é o mais fácil melhor para gente mostrar o personagem tudo certo então bora lá hoje eu fiz um também um showcase e do sasque então caso você queira ver tá aí no canal tranquilo ó pelo visto aqui ele custa 450 para colocar ele aqui tá aí ele tem uma rede até que grande desde o início já beleza coloquei ele caraca ou que animação top em que animação top olha esse personagem olha a cara desse personagem uma nele tipo tem uma cara meio caraca mas cara de um personagem muito forte ele tem uma cara de um personagem muito forte que vocês não tem noção velho caraca ó vamos ver aqui com a dívida nele dá ó ele tá level 20 ele dá 40 de mês de 4 de tempo de ataque e 22 de rende próxima evolução dele que após dar o pego de que ele vai ganhar mais 30 de ataque e o tempo de ataque dele vai diminuir caraca e tá 3.8 tá o rende dele tá 25 e o de mês agora tá 70 pelo que eu posso ver ali ali em cima ele tem cinco evoluções onde que eu vejo ele é por causa do do tamanzinho do espaço ali que aumentou tá vendo aí eu tenho mais ou menos uma noção aí tá o próximo ele aumenta com a de rende 53 de mês de caraca mano ó esse personagem que deve ser muito forte velho se ele tiver um alcance muito grande vai valer muito a pena valia ainda mais se ele dá tipo muito dano ele já dá 70 em 70 é e ainda tem cinco evoluções então a gente vai ver quanto de dano ele vai dar próxima evolução é 500 então já deu upgrade nele que cara que ele já tá pegando aqui ó cara que ele já tá pegando aqui o rende dele é muito alto beleza ele tá dando 123 de dano e rende 29 e o tempo de ataque 3.8 ainda o pai ele precisa de 1250 tá bom e é isso nem o próximo evolução dele vai aumentar mais cinco de rende menos do 0.2 segundos de ataque e vai aumentar mais 107 de mês ele vai dar 200 e pouco caraca pois personagem é fraco não ele é muito bom velho será que ele é o melhor personagem da atualização acho que não em acho que ele ainda não é o melhor personagem da atualização se pavão da upgrade nele aqui ó vamos clicar de novo que bugou de upgrade e olha só mano caraca mudou o ataque dele olha isso ele meio que pula eu nunca assisti então não sei que ataque ele tá usando mas parece que é meio que tipo dá uns ataques de vento aí depois sei lá mano mas caraca rapaziada ele é muito pelo velho é muito apelão tá já conseguiu dinheiro aqui para a próxima próxima evolução dele então bora ver que vai aumentar mais set de rende caraca ele vai ficar com uns 30 e não 41 42 alguma coisa assim e o tempo de ataque dele diminui de novo ele ganha um novo ataque então bora lá ver ó deu upgrade nele aqui que caraca espada dele mudou olha só rapaziada aqui ataque louco e olha que esse velho olha isso olha a rede desse personagem não é o personagem mais forte da atualização não é mano não mas caraca é o mais top né acho que não é o mais forte tá ligado mas é o mais top olha isso olha isso rapaziada olha olha a distância que ele tá pegando a rede dele tá 41 o tempo de ataque dele tá 3.4 e o demais dele tá 421 e olha que lindo o ataque ele tá usando aqui velho caraca ou esse personagem aqui ele tá muito top muito forte velho caraca e ainda não acabou ainda tem a próxima evolução dele aqui velho que a próxima evolução tirar mais dois segundos aí o range o máximo de range é esse daqui mas caraca ele tipo tá parecendo meio que o luff e se pá ele é mais forte que o luff te ver ele é mais forte não te ver não lembro mas se pá ele é mais forte que o luff gear force mano caraca só que a renda do luff gear force é 50 né é mas o tempo de ataque é 3.2 mano e o dano dele é muito rápido rapaziada esse personagem aqui simplesmente ele tá muito bom ele tá muito bom e muito op velho ele tá muito op eu pensava que não tava mas ele tá eu pensava que o pessoal tava zoando mas ele tá muito muito bom olha essa rende não vou até colocar mais dele aqui ó então colocar bem aqui na entrada aqui esse e aqui esse tô com 6.400 vão colocar aqui no máximo para ver quanto que tira aqui caraca para evoluir ele caraca mano para evoluir praticamente eu gastei quase meus 6k de money velho caraca então tipo esse personagem eu acho que é bem difícil de upar então é 6k de money que eu precisei poupar ele aqui até o level máximo mas mano eu curti bastante que esse personagem animação aqui da espada vermelhinha aqui ó curti bastante mesmo até na next wave aqui ó o pai de novo o próximo personagem ali e o próximo personagem ele faz tipo ele tipo o animação é diferente ele parece em três animações né que a primeira lá principal aí tem esse aqui que é a segunda ea terceira e última é esse que ele deu um mortal para trás e tipo tá com um poder de espada no cara tá ligado não sei que ataque esse então por favor me desculpem aí mas tá né caraca ele é um personagem muito OP velho ele é muito bom eu curti mano as animações animações dele aqui tudo mais eu curti demais mano porque simplesmente ele aí animação dele é muito top velho eu acho que não é o melhor personagem mas ele já é muito forte é isso que eu tô impressionado ele tipo é muito forte velho ele dá uns 600 de dano aí no level 1 por aí e o tempo de ataque dele ele já é muito alto mano e o bom dele que ele dá dano tipo em área aqui ó pega todos os personagens aqui então ele acaba sendo muito útil vou até ocupar tipo levou o máximo o peito leva o máximo e caraca olha isso daqui olha animação desses três personagens rapaziada que isso hein mas esse ouvir para todo mundo ter gostado se gostou deixa o like se inscreve no canal para mais vídeo tá bom falou até o próximo vídeo tchau fui